Uma oração que a gente sempre ouvia, uma poesia também que a gente sempre lia, que falava sobre as estações. E o que eu vejo de você são todos os nossos sonhos, nossas alegrias, que passam por isso. Você pra mim é a primavera, pois você é uma flor que floresce pra mim. Da mesma forma que as plantas aparecem, as folhas vêm bonitas, a paisagem, é você pra mim. Mas lembre-se que vai se passar, vai vir o verão, o calor, pode ser o calor da paixão, mas ao mesmo tempo pode ser o calor das coisas que não nos agradam. Mas sabe que eu vou estar ali pra você. Depois disso, eu penso também em você da mesma forma como o outono, aquelas paisagens lindas. Mas lembre-se que no outono as folhas caem, morrem, muita coisa deixa de viver, mas eu vou estar do seu lado. E depois vai vir o inverno, o frio, e eu vou te acalentar em todo momento nesse frio. Aí se passa a primavera, verão, outono, inverno, passa-se o ciclo e você vai permanecer pro resto da minha vida, sendo o meu sol e a minha lua na minha vida. Muito obrigado. E aí Obrigado. Amorzinha, chegou enfim nosso grande dia. O dia que a gente sonhou desde o dia em que a nossa união começou a se concretizar. Eu sei que este dia vai ficar marcado eternamente para a gente. Mesmo com todas as dificuldades que irão por nós. Mesmo assim, sei que sabemos suplantar com muita compreensão e saber. Aproveite muito o seu dia e que sejamos muito felizes. Já já venha para os meus braços. Te amo, Fabiano. Música 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 Boa, estamos chegando, chegamos na hora. Daqui a pouco, cheguei pelo anjo. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL